Entre Perdões e Santo Antônio do Amparo, a fila de caminhões passou de 5 quilômetros. Os motoristas que não paravam recebiam orientações de quem já estava na manifestação. Aqui a gente está fazendo orientação para o motorista para não tentar furar o bloqueio, que está tudo parado. Segundo informação, tem congestionamento em Oliveira, Santo Antônio do Amparo, São Joaquim de Bicas e Carmo Cachoeira. Quem vinha pela rodovia tinha que parar. Se parar, a gente tem que parar. Se passar, se quebra tudo. Então a gente tem que ver o que a gente pode fazer. A Fernão Dias teve uma das pistas fechada. A outra ficou liberada para carros, ônibus e caminhões que transportavam cargas vivas. Mas em alguns momentos, até essa parte era interditada. Para quem seguia de carro, a manifestação foi um problema. Agora, nesse exato momento, está me atrapalhando. Eu não sou contra. Mas pelo menos deixo uma pista para quem precisa passar os carros de passeio. Assim, está me prejudicando. Profissionalmente, está me prejudicando. Eu preciso estar em BH seis horas da tarde. A manifestação está sendo acompanhada desde o início pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo as informações do posto aqui de Perdões, na nossa região, não foi registrada nenhuma ocorrência grave durante essa terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal tem procurado garantir, acima de tudo, o direito de ir e vir do cidadão. O movimento tem que ser restrito somente ao deslocamento de carga, ao veículo de carga. O cidadão que está no automóvel de passeio, carga viva ou ônibus, tem acesso livre. Próximo ao trevo de bom sucesso, esse motorista que não respeitou a manifestação, acabou sendo parado pelos colegas e teve discussão. Guilherme foi até o posto da polícia em Perdões registrar um boletim. O parabrisa do caminhão carregado de animais que ele dirigia foi atingido por uma pedra. Estava saindo da empresa da Fazenda São Paulo, sentido Varginha. Quando chegando no posto Tartara ali, o pessoal estava fazendo manifestação, pediu para mim parar, aí eu maneirei o veículo, parei. Eles foram virar a carga, quando veio, liberaram a carga, porque são carga viva, né? Animal não pode ficar, morre, inclusive já morreu alguns ali. E assim que eles me liberaram, que eu fui arrancar o caminhão saindo, veio um cidadão lá com a pedra, me deram uma pedrada lá, daram a brisa do caminhão. E está ali, do jeito que você está vendo ali, o que aconteceu foi isso. Segundo a polícia rodoviária, a manifestação dos caminhoneiros ainda acontece em outros pontos da rodovia Fernão Dias. Nós temos dois pontos em Santo Antônio do Amparo, que é o 636 e 648. Esses dois pontos, a pista está fechada no sentido norte, somente para veículos de carga. Nós temos um ponto em Oliveira, que é no quilômetro 617, que é a pista fechada dos dois sentidos. Nós temos um ponto em Garapé, que é no quilômetro 512, e Carmópolis de Minas, no quilômetro 589. O inspetor da polícia rodoviária ainda deu uma dica para quem vai viajar essa semana. A orientação que a polícia rodoviária federal passa para o cidadão é procurar, antes de sair, ligar para a polícia rodoviária federal, nós temos o blog da polícia, ou para a concessionária, para se inteirar da situação, para não ter risco de ficar na pista.